Ó, rapaziada, feliz páscoa pra todo mundo, é assim ó Aquela fala que a vida convoca as amigas quando vê o bonde passando Que diria os penalti tarde e meia, que na antiga era sempre adado E pra confirmar a chão põe pro ar, é assim a gente tá levando Viu, os pico fala resgatar, comentar que os caras estão doando Mas vou me apegar, pois pode acabar e nada se leva da vida Vista de cuidado, prepara que é bala, vai, cê senta nas pistas Estrela brilhante, eu agradeço a senhora de baixo, mas cabeça erguida De moeda pra dólar, vai que fogo lá, mas é com humildade Um voto na avenida, os bicos se agitam e se fogam, é porque é coelhia Eu sei que ela olhou e sei que comentou, nós hoje ele tá de medo Nós hoje ele tá de medo, então para, tapete vermelho, anuncia a chegada Atrás do chão, nós chamamos parceiro e chiticou as taça E chama-se porque isso é clássico, é mais gato E na caenha a 100 por hora, volta pra casa A TIC no baile de bequim, ela ficou se perguntando Olha aquele moleque, hoje ele tá chefe na antiga, ela só criticando Hoje a contabilidade subiu, dá pra curtir, ficar à vontade E quem disse que eu não ia chegar, hoje meu sonho é realidade Vai dando volta, mundão, tira o quanto quiser Enquanto na luta vou em busca do money, música, mulher Vai dando volta, mundão, tira o quanto quiser Enquanto na luta vou em busca do money, música, mulher E nessa levada continua a letra, a marihuana me faz pirar Enquanto a morena tomada é que dê na lourinha, o vento no teto solar Levando a vida da pena na sorte, esse é o lemado a quadrilhar Vê se não chora, espera sua vez pra subir na garupa da ninja Vê se não chora, espera sua vez pra subir na garupa da ninja Tá tranquilo, tá normal, tá suavidade Vou nem trazer maconha, mulher, seque isso selvagem Mas não vou me apegar, maloqueiro de verdade E se te dar o baile funk a 100 por hora, sem freio na nave Agora eu tô lembrando, da gente conversando Na escola tô falando que não era dessas não E o tempo foi passando, você foi se soltando E viu que o baile funk tinha muita diversão E foi em outro dia, trombei uma novinha De costas zanhadinha, mas que lindo, focozão Chamei ela pro escuro, tomei um grande susto Quem diria a santinha, hoje tá na perdição Hoje tá na perdição Quem diria Quem diria Na antiga era santinha Nem de casa Ela saiu E hoje tá Seita no beijo Ó, ó, ó Eu tava em casa Moda, dando uma rima na hora Eu recebi um convite Pra colar no sininho pipoca Sessão natural Começa de noite e acaba de dia Eu vou te mostrar 50 tons de putaria Eu vou te mostrar 50 tons de putaria É soltar para a bunda, puxão de cabelo Começa de noite e acaba de dia O bonde vai mostrar 50 tons de putaria O devinho tá careta e vai mandando assim As novinha mexe a bunda ao som do DJ Paulinho Ah, ah, ah Vai Ela sentou gostoso Ai, adorei Quando quicou de novo Ai, eu amei Mas na terceira vez Não aguentei Mas na terceira vez Eu já gritei Calma, novinha Calma, novinha Quebrou Calma, novinha Calma, novinha Quebrou Vai devagarinho no pau Com o extremé do povo Vai devagarinho no pau Com o extremé do povo Vai, dá, 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 dá Oi, peri que tem este som Mas tá facinho de achar Eu fui no baile do Paulinho Comecei a procurar A novinha me falou que a dela ia me dar A novinha me falou que a dela ia me dar Oh, mulher Tô, menina Eu vou devorar Oh, mulher Tô, menina Eu vou devorar É entre quatro paredes Que a logia vai subir Ela diz ser professora Professora virtual Mandou foto no meu WhatsApp Uau, uau, uau Ela senta legal Uau, uau, uau Ela senta legal Uau, uau O MC Gasolinha Que vai morar pra tu É o DJ Paulinho Que vai morar pra tu Então vai Novinha, sapeca, tcheca Só pepeca no piru Novinha, sapeca, tcheca Só pepeca no piru Tá com medo da piroca Acerta o seu bumbum Tá com medo da piroca Acerta o seu bumbum Novinha, sapeca, tcheca Só pepeca no piru Novinha, sapeca, tcheca Só pepeca no piru Páscoa tá ligado Preste muita atenção D. Paulinho que tá gravando Só talento no vajão Sem maldade eu vou falar Agora eu abro espaço Que o MC Masão Vai vir mandando Tá ligado? Ó, hoje é dia de baile As meninas se arrumam Vota com o shotinho Curta aquele Que aumenta a bunda Empina faz a posição E vem nascer Que coisa de bum bum Bumbum Bumbum Bunda Bumbum 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 Bunda É nóis Feliz palça aí Uma criançada aí Então deixa depois de perder